Rabat é a capital do Marrocos. Depois de 11 anos eu volto e encontro essa cidade bem mais progressista. Aqui é um novo teatro que está sendo construído, além de outros que já existem. A ponte que liga até Salé, a outra cidade. Uma alça especial só para o metrô e para pedestres, atravessar Rabat e Salé. A linha do Trano, que faz Rabat e Salé. Tudo isso construído ali atrás, esses prédios, são novos. Não existia nada há 11 anos atrás. E lá naquela pontinha é o Dayá, a Kasbah. de Rabat. Aí a gente faz o pequeno tour. Essa esplanada feita, novinha, em frente à torre Hassan II, que é o mozoleu do ex-rei Hassan II, do irmão dele, e de Mohamed Santo, Mohamed V, o avô, o tio e o pai do atual rei, Mohamed VI. É isso aí. Rabat.